Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos começar a trabalhar com a análise de agrupamentos aqui no RStudio usando a linguagem R. Esse vídeo não irá contemplar toda a análise de agrupamentos por ser extensa. Então acompanhe ao final ou aqui na descrição a playlist com todos os vídeos que tratam da análise de agrupamentos. A análise de agrupamentos tem como objetivo dividir as observações de uma amostra, os indivíduos, de forma a que tenhamos grupos homogêneos internamente e heterogêneos entre si. Nós passamos por essas cinco etapas. A primeira é a análise das variáveis, a segunda a seleção do critério de semelhança, a terceira a seleção do algoritmo, quarta definição do número de agrupamentos e quinta interpretação e validação dos agrupamentos. Essa rotina, esse script, estará disponível na descrição do vídeo juntamente com o banco de dados, que nesse caso iremos utilizar esse banco de dados, o Factbook. Para importar, vamos selecionar Import From Text. Antes de importar, você pode abrir esse arquivo que é formato .txt no seu bloco de notas para você visualizar como os dados estão separados. Você verá que os dados estão separados por espaço entre os números. Entre cada número há um espaço, não uma vírgula, como acontece no arquivo do tipo CSV. Então, importando, vou procurar. Ao clicar em Abrir, você verá que seus dados estão desorganizados. Novamente, lembre de selecionar aqui no delimitador, então, Write Space. Como você viu no bloco de notas, os números estão separados por espaço. O nome eu vou deixar dessa forma e vou clicar em Importar. E, automaticamente, o programa exibirá os meus dados. Esses dados que nós vamos trabalhar referem-se a uma pesquisa efetuada por Feder e Ladish, estudaram a relação entre as várias características de promoção e a compra desses produtos. No banco de dados, você verá que há outras variáveis, além de variáveis promocionais. Na realidade, os autores separavam variáveis promocionais e estruturais. Nós iremos utilizar apenas as variáveis promocionais. Nas variáveis promocionais, nós temos o percentual do volume vendido, durante as semanas em que a marca comprada foi anunciada no planfleto. Nós temos a DISP, que é o percentual das compras em função da exibição, recebendo mais exibição. Nós temos o PCUT, que é o percentual do volume de vendas em que esse produto tinha um preço promocional de pelo menos 5% ao valor normal. Nós temos também o cupom do fabricante, então seria o percentual de volume que foi vendido e que tinha um cupom promocional. E o percentual do volume que tinha um cupom da loja. Essas serão as variáveis que iremos trabalhar. E assim como nós vamos analisar apenas as promocionais, nós vamos analisar se é possível agrupar as categorias em produtos de acordo com as políticas promocionais diferentes. Ou seja, um produto é vendido de forma maior, responde mais à promoção em panfletos ou responde mais numa exibição melhor na loja ou com cupom do fabricante e assim sucessivamente. Primeira coisa que nós vamos fazer, observe que o nosso banco de dados tem uma coluna que é letras, que são caracteres, que é o nome. Então aqui cerveja e o percentual de vendas em função de cada uma das minhas variáveis. Para executarmos a análise, nós precisamos que o banco de dados tenha apenas as nossas variáveis de interesse, que são estas daqui. Grocery não é de nosso interesse na estimação, porque eu não posso calcular uma média. Vou transformar essa coluna em nome de fato dentro do programa, por meio desta porção do meu scripting. Vou criar um novo objeto obtido do meu banco de dados original, pegando a coluna 2 a 11, esta coluna essa. Então eu vou retirar um. Lembre que eu tenho um subscrito. Como está vazio antes da vírgula, isso se refere às linhas, eu estou utilizando todas as linhas. E estou definindo o rom.names, ou seja, o nome das linhas, como a variável Grocery, dentro do meu banco de dados original. Vou executar, vamos visualizar, tem os mesmos valores, as mesmas variáveis, mas, de fato era um nome, passou agora a ser considerado como nome pelo programa. Eu não necessariamente necessitava pegar todas, da segunda a décima a primeira coluna, porque nós vamos trabalhar apenas com os promocionais. Então eu vou criar um outro banco de dados apenas com as promocionais. Lembrando que eu já poderia ter feito isto aqui em cima, colocando apenas de 6 a 7 a 11. Então aqui é 6, porque eu tirei a primeira coluna. Vamos visualizar promo. Então eu tenho a primeira que, na realidade, é o nome de cada uma das minhas linhas e tenho as minhas 5 variáveis promocionais. A primeira etapa é a análise das variáveis e dos objetos a serem agrupados. Você deve analisar a variância das variáveis e a escala, porque se houver variáveis com uma variância muito discrepante das demais, isso pode distorcer os meus agrupamentos, a distribuição dos meus objetos, variáveis, indivíduos, o que eu estiver trabalhando, dentro dos meus grupos. Também devemos atentar para incluir apenas variáveis relevantes. A inclusão de variáveis irrelevantes pode aumentar a colinaridade entre as variáveis e distorcer a composição dos grupos. Um ponto interessante é que você pode utilizar a análise fatorial, que aprendemos anteriormente, para agrupar essas variáveis utilizadas no agrupamento. Essas variáveis obtidas, esses scores fatoriais obtidos por meio da análise fatorial, não terão correlação entre eles. Então não haverá multicolinearidade e não teremos esse problema. Se esse fosse o caso, essa é uma possível estratégia. Primeiro, como podemos selecionar as variáveis relevantes? Você deve se basear na sua teoria do seu problema. Dentre as variáveis podem ocorrer variáveis atípicas ou outliers. E a análise de agrupamentos é sensível à presença desse tipo de observações. O que pode ocorrer? Porque elas não representam a população geral. As observações representativas de segmento da população podem ser pequenos, então você pode ter apenas uma observação para aquela população, por exemplo. E você pode ter erros na observação de uma subamostra, com uma representação ruim de algum segmento. Nos dois primeiros casos, observações atípicas devem ser removidas. E para identificar essas observações atípicas, nós podemos utilizar a distância de Mahalanobis. E é isso que nós vamos fazer aqui. Você pode consultar na descrição do vídeo o material de apoio que apresenta todas as fórmulas. No meu caso, eu simplesmente vou executar, lembrando que Promo é o mesmo Promo que está aqui que eu criei. Então, é das minhas variáveis. Então, primeiro eu vou padronizar. VAR, então, lembre que é a variância. Utilizando a média nas colunas. E aí eu posso obter uma Mahalanobis. Depois de executar, você deve visualizar. Executar a linha 79. Após executar, você pode clicar nesses dois pontinhos aqui para classificar do maior para o menor ou do menor para o maior. Nós temos duas observações com valores bem altos, se considerarmos os anteriores. Então, aqui o maior vinha 27, 24, 23. Aqui eu já tenho um salto para 65 e aqui 119. Isso indica que essas duas observações são observações atípicas e discrepantes dentre as demais observações. Nesse caso, então, nós vamos removê-las. Para remover, eu vou criar um objeto de nome remover, usando a minha função C para concatenar, aspas duplas, o nome. Aqui no caso é o nome da linha. Você pode observar aqui, executando. E posteriormente, executamos a linha 87, em que aqui eu estou criando um novo objeto. É necessário ter um pouco de cuidado quando nós trabalhamos no RI em evitar sobrescrever o objeto anterior, porque você pode necessitar voltar uma etapa. Ou você pode simplesmente fazer essa rotina errada, retirar algo que você não deseja e depois para voltar você precisa começar tudo de novo. Então, eu prefiro ir fazendo passo a passo e criando um novo objeto. Quando eu termino, se tiver tudo correto, eu posso apagar os demais. Lembrando que para sobrescrever, basta eu colocar aqui, por exemplo, o mesmo nome. Então, eu não sobrescreveria o meu objeto anterior. Eu desejava retirar duas observações. Aqui eu tenho 331, aqui eu tenho 329 observações e as mesmas 5 variáveis. Ou seja, de fato, eu removi duas observações. Além da discrepância, é importante você analisar a variância das suas observações. Então, eu vou executar 94. Tem a variância de cada uma das minhas observações. Perceba que agora eu estou considerando promo R, ou seja, é o banco de dados sem aquelas duas observações atípicas. O 2 indica que eu quero a dimensão 2. O que é a dimensão 2? Leve sempre em consideração uma matriz. Linha coluna. Então, a segunda dimensão é a coluna, ou seja, as minhas variáveis. E var indica que eu desejo a variância. Há uma variável, principalmente, com uma variância muito diferente das demais. E a última variável também possui uma variância um pouco maior que as três primeiras que possuem variância semelhante. Isso indica que eu devo trabalhar com variáveis padronizadas para evitar que haja discrepância no momento de construção dos agrupamentos. Então, eu irei usar a função scale para padronizar. E novamente, irei construir um novo objeto de nome promo.p. O p para dizer que é padronizado. Assim como o R aqui, era para que eu soubesse que isso teria removido. Então, promo R. Então, pegando o banco de dados anterior, vou executar. Então, agora eu tenho promo.p. Veja no promo.p o valor das variáveis e compare com o original. Perceba que é uma diferença. Então, estão padronizadas na média. O que é padronização? Só recapitulando. Eu estou transformando as variáveis de forma que elas tenham média zero e variância igual a 1. A segunda etapa da minha análise é a seleção do critério de agrupamento. Dentre os critérios de agrupamento, nós temos as medidas de similaridade e as medidas de dissimilaridade. Selecionar o critério de similaridade ou dissimilaridade determinar quais são as observações similares e que devem ser agrupadas em um dado grupo e quais não são similares e devem estar em grupos diferentes. Lembre que o objetivo da análise de agrupamentos é a formação de um número determinado de grupos em que os objetos dentro de cada grupo sejam o mais homogêneo possível, enquanto os grupos entre si sejam o mais heterogêneo possível. Nós temos várias medidas de similaridade e dissimilaridade, como a correlação e as medidas de distância, por exemplo, como medidas de similaridade. Dentre as medidas de similaridade iremos utilizar uma medida de distância conhecida como distância euclidiana. A distância euclidiana você já deve ter estudado quando você analisou a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Para calcular a distância, a primeira coisa eu estou criando um objeto d.euclidiana, ou seja, distância euclidiana. O nome do objeto aqui, você já sabe, fica a seu critério. Você pode atribuir o nome que você julgar interessante. Para calcularmos a distância euclidiana, iremos utilizar a função disting para o nosso objeto promo.p, que é aquele que eu já fui tratando, padronizei e retirei as duas observações discrepantes. E vou definir o método como euclidiana, para a distância euclidiana. E irei salvar essas distâncias dentro do objeto .deuclid. Essa função permite calcular vários outros tipos de distância, como a marrata, a camberra, binária, máxima, entre outras. E para visualizar nós vamos utilizar esse código. Round irá arredondar os meus valores para apenas uma casa decimal. S-matrix eu vou exibir como uma matriz. Mas qual objeto exibido como matriz? A distância que acabamos de calcular. Por quê? A distância é uma matriz. Porque eu vou ter a distância de um objeto para todos os outros. Para todas as minhas 269 observações. De 1 a 4, de 1 ao 4, vírgula. Então, antes da vírgula, refere-se às linhas. Então, eu vou pegar apenas a primeira e a quarta linha. Após a vírgula, refere-se às colunas. Irei obter, então, a primeira e a quarta coluna. Executando a linha 113. Eu tenho a distância entre cerveja e cerveja. Bire e Bire é zero. Por quê? Porque é a própria observação. E assim, entre o wine e o wine. Então, a diagonal principal é a distância entre ele e ele mesmo. Então, é igual a zero. Observando aqui, nós temos a distância de fresh, bread e cupcakes. São panificados. E cerveja já é 4,3. E, se eu olhar desta forma, eu teria a distância entre fresh e cupcakes. Que, no caso, é 1,5. De forma bem simplificada e olhando apenas para esses quatro tipos de produtos. Cerveja, vinho, pão e cupcakes. Eu formaria um grupo com fresh, bread e cupcakes. Que está próximo. E Bire e wine. Eu formaria um outro grupo, talvez. Porque a distância de cerveja para fresh e cupcakes é 4,3. Então, cerveja está mais próximo do vinho. Muito embora o vinho também está próximo do cupcakes. O que o algoritmo irá fazer por nós é essa distribuição de cada um desses produtos em grupos homogêneos. Porque a simples observação, aqui apenas de quatro observações, já começa a ter uma questão de dúvida onde alocar o cupcake em qual grupo. Na terceira etapa, nós devemos selecionar o algoritmo de agrupamento. Selecionando entre o algoritmo hierárquico e o algoritmo não hierárquico. Os algoritmos hierárquicos podem ser divididos em aglomerativo ou divisível. Importante destacar que no algoritmo hierárquico, uma vez que dois elementos formam um grupo em alguma etapa do algoritmo, eles não mais se separam. Contudo, esse método de agrupamento possui como vantagem a não necessidade de determinar o número de grupos previamente. Ou seja, eu posso começar o algoritmo e somente após ele terminar eu posso determinar quantos grupos eu desejo. Esse algoritmo é mais usado em pesquisas exploratórias. Contudo, esse método tem como desvantagem a formação de grupos equivocados, quando você tem uma amostra grande. Já o algoritmo não hierárquico necessita que o número de agrupamentos seja definido no início do agrupamento. Então, essa é uma desvantagem dele. Mas esses métodos são mais eficientes para agrupamento de banco de dados com muitas observações, pois permite que objetos possam migrar entre os grupos. Então, em uma etapa, dois objetos podem formar um grupo. Na etapa subsequente, esses dois objetos podem se separar, por exemplo. E isso permite que haja uma maior homogeneidade interna e uma heterogeneidade entre os grupos. Uma forma de aproveitar os benefícios de cada um dos agrupamentos é utilizar o método de dois estágios. No método de dois estágios, nós executamos um algoritmo hierárquico na etapa 1. Definimos o número de grupos por meio do algoritmo hierárquico. Esse número de grupos nós utilizamos para calcularmos o método de agrupamento não hierárquico. Então, nós vamos utilizar o método hierárquico de variância mínima de Ward ou distância mínima. HCluster é a função utilizada pelo programa para calcular o algoritmo hierárquico de I igual a D.Euclid. D.Euclid é exatamente a distância que calculamos anteriormente. É o mesmo valor, mesmo nome. Método é o método que vamos utilizar, Ward 2. Essa função permite que sejam utilizados vários outros métodos, como a ligação simples, a completa, a média, a mediana, centroid, entre outras. Basta acionar a ajuda da função ou consultar o material de apoio, que também será disponível no link da descrição, juntamente com os dados. Executando a linha 124. Criamos um objeto, então, de nome res.hc. Clicando sobre o objeto, podemos visualizar todos os outros objetos incluídos nessa lista. Uma forma de mensurar o quão bom um agrupamento reflete os dados é comparar as distâncias efetivamente observadas àquelas previstas pelo processo de agrupamento por meio da correlação cofenética. Se o agrupamento é válido, as distâncias previstas devem ter uma elevada correlação com as distâncias entre os objetos calculados pela matriz distância original. Então, cofenetic é o nome da função que criará a matriz cofenética. Res.hc é esse mesmo objeto aqui que armazena os resultados obtidos pelo método hierárquico, que eu vou salvar dentro de res.cof. Executei, apareceu aqui, distância, e vou calcular a correlação entre a matriz cofenética e a original. Então, essa é aquela original que calculamos anteriormente e essa é a prevista por meio do meu método hierárquico. Executemos. Você terá aqui, então, um número 0,53. Isso é uma correlação. O resultado de 0,53 é um valor baixo. E assim, na sua pesquisa, você deve procurar um outro método mais adequado. Podemos comparar, por exemplo, o método de Ward com o de ligação média. Então, vou executar a mesma função, a mesma distância que calculamos anteriormente, mas um método aqui, average, ou seja, método da ligação média. E vou salvar dentro deste objeto. Executei. E agora, então, eu vou calcular a correlação entre a distância euclidiana e a distância cofenética obtida pela distância média. Observe que essa forma e essas são equivalentes. O que eu fiz foi incluir esta função diretamente aqui e não criei um objeto. Então, isso reduz um pouco suas etapas. Então, vou executar. Veja como o valor é maior. Eu tenho 82% de correlação entre a minha distância original e aquela prevista. Então, entre o método de Ward e a distância média, para estes dados, você deve preferir a distância média. Você pode testar várias outras distâncias disponíveis nesta função. Aquela que, de forma empírica ou de forma teórica, se adequa melhor aos seus dados. Eu vou encerrar este vídeo por aqui. No próximo vídeo, nós continuamos a trabalhar com a análise de agrupamentos. E iniciamos já na etapa 4, que é a definição do número de agrupamentos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro das nossas atualizações. Até daqui a pouco.